Olá, muito bom dia pra você, graças a Deus, feliz quinta-feira, mais um dia, mais uma oportunidade que o senhor nos dá pra tomarmos decisões na nossa vida, decisões de buscar a ele de uma forma mais profunda, decisões de nos tornarmos pessoas cada vez melhores, decisões de viver em amor, viver de acordo com a palavra e não de acordo com sentimentos, então hoje é o melhor dia da sua vida se você tomar essas decisões em nome de Jesus. Amanhã o nosso quinto jejum a partir das 15 horas e o retorno com a bispa às 19 e 30 e domingo a nossa grande e maravilhosa Santa Ceia do Senhor, então vamos participar, não quebra o seu propósito, faça a sua parte pra que Deus possa fazer deste tempo o melhor tempo da sua vida até então em nome de Jesus, ok? Vamos ler a nossa mensagem que está aqui em Neemias 6, 15 e 16 que diz assim ó, o muro ficou pronto no 25º dia de Elu em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Essa passagem aqui você conhece já, né, ainda mais no nosso propósito, né, dos 52 dias e nós vemos, né, essa situação que já por mais de 120 anos estava uma situação de fracasso, de derrota, de humilhação e em 52 dias aquilo foi mudado, então o que que eu quero que você entenda sobre isso? Que não existe alguma coisa sem jeito, é o que a bispa fala, não existem circunstâncias sem esperança, existem pessoas sem esperança, porque quando nós temos esperança em Deus, as coisas fluem, então não tinha, não existe algo sem saída, às vezes a gente ouve as pessoas ou vive uma situação em que aos nossos olhos, é, aquilo parece que não tem jeito, mas tem, com o Senhor tudo tem jeito, talvez para aquelas pessoas eles pensavam, né, realmente isso daqui não tem jeito, mas tudo tem jeito no Senhor, o que precisa é que chegue alguém com um espírito diferente, um espírito forte para mudar aquela situação. Então foi o que aconteceu, durante mais de 120 anos aquele povo manteve aquela mentalidade de que era impossível, de que não tinha jeito, que era difícil demais, que eles não tinham capacidade, até que chegou alguém com um espírito forte como Nemias. Então, quando nós analisamos a a mentalidade daquele povo e a mentalidade de Nemias, nós vemos só precisava alguém que mudasse aquele espírito deles. Onde o Senhor Jesus chegava, a atmosfera mudava, aquelas pessoas que estavam oprimidas, deprimidas, com aquele espírito baixo, os próprios discípulos, né, eles tinham um espírito abatido, infelizes, uma mentalidade pequena e Jesus, quando ele chegava, a atmosfera mudava, a mente deles expandia, eles viam coisas que eles não estavam acostumados, que eles não estavam dispostos a fazer, mas eles viam o mestre fazendo. Então, só precisa de alguém forte, só precisa de alguém determinado a mudar essa situação, porque jeito tem. Com o Senhor, tudo tem jeito, mas você precisa, eu preciso, tomar as decisões. Então, às vezes você está passando por uma situação no seu casamento e você não vê uma saída, mas às vezes você está olhando como aquele povo, com as pedras queimadas, com tudo arruinado. Então, você precisa ser esse Nemias. Você precisa ser essa pessoa com um espírito forte e acreditar realmente que é possível a mudança disso. Não é possível na força do braço, porque é o que nós estamos vendo, ó. Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Então, eles estavam lá fazendo a parte natural, mas também eles estavam se preparando espiritualmente para que Deus pudesse operar naquela situação. Então, nós vemos Nemias orando, jejuando, se preparando mentalmente, emocionalmente e, acima de tudo, espiritualmente para enfrentar aquele desafio. Então, será que você não tem tentado resolver as coisas na força do seu braço, no grito, nas ofensas, nas críticas? Ou será que você já mudou essa estratégia que viu que não funciona? Que é o que nós sempre falamos, né? Ninguém muda ninguém. A única coisa que muda uma pessoa é a palavra. Então, antes de você querer mudar o outro, a palavra tem mudado você? E se você tem visto o crescimento em você, se você tem visto o avanço, então, como a bispa diz, quem recebe a luz tem mais responsabilidade. Então, se você sabe mais, se você tem mais, se você tem crescido mais do que a outra pessoa, você vai ajudar aquela pessoa e não cobrar ela como os fariseus faziam, atacando, criticando, falando tudo que ela estava fazendo de errado, mas ajudando, estendendo as mãos, tendo uma boa atitude, surpreendendo aquelas pessoas, como o Jesus. O Senhor Jesus surpreendia todos por onde ele passava, porque todos esperavam uma atitude como de um ser humano comum. Mas Jesus não era um ser humano comum. Era uma pessoa diferenciada. E nós temos essas condições. Nemias foi um homem diferenciado. Basta crer. Então, que decisões que você toma? Às vezes você está passando por situações complicadas, mas você precisa entender, se conscientizar de uma vez por todas, que não existe nada sem jeito. Existe pessoas sem esperança, mas não circunstâncias sem esperança. Então, é possível sim. Às vezes você está passando por um problema na sua saúde, creia, mude o espírito, não fique com as negatividades, não fique com os diagnósticos. Respeite, a função do médico é falar tudo de ruim que vai acontecer. Para que ninguém diga, não sabia. Não, ele tem obrigação de te falar tudo de ruim que pode acontecer. Mas você não tem obrigação de crer nisso. Você tem que entender o que a palavra está falando. A palavra está falando. Que isso foi executado com a ajuda de nosso Deus. Então, Deus vai te ajudar. Então, dê condições a ele. Trabalhe a sua mente, trabalhe o seu espírito, trabalhe o seu emocional, trabalhe as suas palavras, trabalhe os seus pensamentos. E Deus fará essa obra. Então, creia. Seja qual for a situação, seja no seu trabalho, seja uma dívida, seja um problema com o filho, seja um problema no casamento, faça a sua parte. Prepare-se espiritualmente, prepare-se com força. E Deus fará esse milagre na sua vida. O Senhor fala o tempo todo na palavra. Nada é impossível para Deus. Haveria alguma coisa difícil demais? Não. Não vai. Não tem uma situação que Deus não possa. A palavra nos dá tantos exemplos do poder do Senhor. Então, para Deus tudo é fácil. Para nós é impossível, mas para Deus tudo é fácil. Então, creia no Senhor. Porque não tem outra saída. Se nós tentarmos resolver com a força do braço, ou crermos nas pessoas, nós vamos ter os resultados que todos têm. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós temos o resultado que poucos têm. Porque é uma mentalidade, é um padrão, é a fé. Então, tome decisões. Mude o seu estilo de vida, o seu estilo de falar, o seu estilo de orar. Creia no Senhor. Não existe algo sem jeito. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença. Mais uma vez, muito gratos, meu Pai, por essa mensagem que o Senhor nos envia. E eu peço a tua bênção, a cobertura do teu sangue sobre nós. Eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos ajude a reconhecer, meu Pai, essas falhas, esses erros, esses defeitos, meu Pai, que muitas vezes ainda mantemos como um padrão de incredulidade, de acusação, de brigas, meu Pai, de situações erradas que nós ainda mantemos. Nos ajuda, meu Deus, a ter a esperança de ver, meu Pai, que é possível, tudo é possível àquele que crê. E nós cremos, meu Pai, e confiamos no Senhor. Confiamos, meu Pai, e como nós vemos naquele homem onde o seu filho estava sendo atormentado, se ainda há incredulidade, nos ajuda a romper isso, nos ajuda a vencer a incredulidade, nos ajuda a crer, nos derrama, meu Pai, dessa unção, nos ajuda a ter situações mudadas, rompidas na nossa vida, através dessa fé, através de decisões, meu Pai. Então eu te peço, abençoa cada um, abençoa as famílias, abençoa os casais, abençoa o trabalho de cada um, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos, e nós precisamos do Senhor. fala conosco e nos ajuda, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém, amém, e amém, graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã. E se o Senhor não voltar hoje,